Você conhece o Clube Candeias? O Clube Candeias é o maior clube de férias no mundo. Adquirindo título, o associado tem direito a usufruir das vantagens do clube por um preço super acessível. E o melhor é que o título é vitalício. Você só paga uma vez e pronto. Depois é só usufruir das tarifas mais econômicas que o mercado oferece. Temos rede de hospedagem própria, possibilitando a economia do associado em suas férias. São mais de 33 unidades próprias pelo Brasil inteiro, além desse benefício que cabe no seu bolso. Possuímos uma ampla rede integrada com mais de 500 mil opções de hospedagem pelo mundo todo. Vantagens em diversos estabelecimentos, vantagens na utilização do título, vantagens no programa de recompensa. É só se associar e começar a usar sem carência. Férias com a família no Clube Candeias é possível todo ano, o ano todo. Constantemente inserimos vantagens e benefícios ao associado. Aquisição de novas unidades próprias pelo Brasil, melhoria na infraestrutura de hospedagem, modernização dos serviços de turismo em nossas plataformas e o investimento na experiência das férias são o nosso principal foco. Hotéis, aparte-hotéis, pousadas, apartamentos mobiliados. E uma ampla série de vantagens para que as suas férias e de sua família sejam inesquecíveis. Clube Candeias, o maior clube de férias do mundo. Fique sócio você também.